Uma prova de que nunca é tarde. Cerca de uma centena de idosos da região de Coimbra estão agora a aprender a ler e a escrever. Os resultados são emocionantes. Querida amiga, hoje é dia de festa. Escrever uma carta, partilhar com os outros as experiências de uma vida, prazeres de alguns, que para outros parece uma realidade distante, reflexo de tempos difíceis em que as letras não eram prioridade, mas agora começam a tomar forma. Dava erro. Se precisar pôr o re, põe o ne. Há um devido pôr o ne, põe o re. Mas hoje já vou encaminhando as coisas. Eu sempre tive pena de não saber nada, porque quando a bebida ia para a escola andava no destrabalho, segurar o velho. O projeto do Instituto Politécnico de Coimbra, Letras para a Vida, começou em 2015 e já mereceu um prémio a nível europeu na área da educação de adultos. A ideia é ajudar os mais velhos, sem ou com pouca escolaridade, a ganhar autonomia. Agora com esta idade, com 25 anos, repare só, com 25 anos venho para a escola, estou a tentar fazer ao menos o meu nome. Pelo menos era o que eu gostava, já não queria mais. Já vou encarreirando, vou encarreirando, mas o dinheiro não está bem, bem, bem. O seu saber, as suas histórias, as suas cantigas, e tudo isso é o material que nós usamos para trabalhar. Não temos material pré-definido, standardizado, não usamos manuais. Promovemos diversos tipos de competências, que são importantes para a inclusão social, para a capacitação das pessoas, para a autonomia, como diz uma das nossas participantes, para a liberdade de sermos quem somos. Também a literacia digital faz parte do programa que abrange mais de uma centena de pessoas na região de Coimbra. Eu ouvi os netos a trabalharem com isto e eu não sabia. E a curiosidade foi essa, aprender. Agora consigo muito pouco, mas já se consegue alguma coisa e aí consegui mais. Gosto de saber mexer para ver as coisas. O projeto é mantido por voluntários, alunos e recém-formados na área da educação, que assim testam conhecimentos e ganham experiência. Cada ação formativa dura cerca de quatro meses.